E pra celebrar e pra encerrar 2023, vamos falar deles, os animes que mais marcaram o ano, aqueles que tocaram o coração do público e ficarão pra história. Vamos falar hoje dos melhores animes do ano. Depois da vinheta. E esse vídeo, meus queridos, é trazido e oferecido, é claro, pela nossa queridíssima Alura, parceira de tanto tempo aqui do canal, que eu já considero amiga pessoal desde muito tempo. Afinal de contas, era minha professora desde antes da gente virar amigo. A maior escola de tecnologia do Brasil, com mais de 1.450 cursos e sempre aumentando. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, esse número provavelmente já está obsoleto, porque mais cursos entraram no catálogo. E lembrando que a Alura tem a metodologia de que você tem que estudar mais de uma coisa pra se tornar um profissional mais capaz. Se você entender ser especialista numa área, se você entender o que está em volta dela, você simplesmente consegue quebrar muitas das barreiras. Então você pode estudar qualquer um desses cursos com a mesma assinatura. Não é uma coisa de você comprar um curso específico e depois descobrir que aquele curso não era o que você queria. Ou de você ir pra uma área e perceber que aquela área não era exatamente aquilo que você precisava pra melhorar o seu currículo, pra melhorar as suas capacidades dentro do seu trabalho. Não! Você pode fazer qualquer um deles. Você pode fazer todos eles ao mesmo tempo. Por isso, estou deixando aqui na descrição o link da Cronosfera, que tem desconto pra você aproveitar. Aquele descontão bom pra você começar ali, dar esse pontapé inicial, ou pra você simplesmente melhorar de onde você já está. Desconto é sempre bom. Então, aproveita. E chegamos aqui no finalzinho de 2023 com muitos títulos que carregam ali importância. Separamos alguns. Não necessariamente são todos. Vamos citar aqui os que mais me impactaram, o que mais impactaram o público no geral. E... Bom, todos eles são recomendados, né? Por mais que tenha gente que não goste de um ou de outro. Mas tem muito burro no mundo. Começando do começo do ano, vamos pra Tengoku Daimakyo. Um anime que é simplesmente maravilhoso. Caso você não tenha assistido por alguma razão, esse anime se passa num mundo meio apocalíptico. É um mundo meio desastroso, um mundo que aconteceu alguma coisa, uma calamidade, algum tempo atrás. E a sociedade não funciona da forma que a gente está habituado a viver. Existem dois núcleos principais nesse anime. Duas pessoas, dois jovens que estão buscando um lugar chamado Paraíso. Mas nesse meio desse caminho, eles encontram monstros horripilantes que querem comer seres humanos. E o outro núcleo é dentro de uma cúpula, dentro de um domo, que tem várias crianças sendo criadas ali por uns véio. e você fica meio suspeito com o que está acontecendo ali, porque o que está rolando aqui exatamente? É um anime que consegue mergulhar nesse clima de mistério, vai colocando pequenas pistas desde o começo do anime, você vai ligando uma com a outra e é uma experiência absurda. É maravilhoso. Tengoku Daimakyo, pra mim, é um dos que vai ficar apreciando e um dos que ficou pra vida. Ainda mais perto dos lançamentos do começo do ano, tivemos Oshinoko, que por mais que muita gente tenha colocado ali como decepção em algumas casos, algumas situações, eu achei um anime que tem um saldo bastante positivo. O anime que conta a história do médico que acabou falecendo ali no primeiro episódio e ele reencarnou como filho da sua atendedora, da sua paciente, na verdade. Ele era um médico que ia fazer o parto de uma garota de 16 anos que estava grávida e quando ele morreu, ele se tornou esse bebê e nasceu junto com a sua irmãzinha. Mas depois muitas coisas acontecem e você descobre que a vida não é tão simples. É um anime que aborda muito a indústria musical, principalmente, porque essa garota era uma idol, uma idol muito famosa que teria uma carreira gigantesca ali pela frente e as coisas acontecem, coisas acontecem e o anime vai contar essa jornada desses personagens e depois, quando ele tá mais velho e tudo mais. E eu gosto bastante. Eu acho que o saldo foi positivo porque ele consegue entrar bastante nesse lado da produção. Produção de programas, produção de música, produção de novela, presença na internet. Eu acho que é um anime bastante único em conseguir mostrar esse lado de quem está produzindo também, não só de quem está acompanhando, então é interessante. Temos que mencionar Dr. Stone, por mais que não seja a produção mais mencionada quando você lembra de melhores animes do ano, mas principalmente a primeira temporada, que não terminou a segunda ainda, mas a primeira temporada que tivemos esse ano, é incrível. Cara, ali a jornada de Dr. Stone, que você já deve conhecer a base da história, né? O mundo que foi petrificado e as pessoas começaram a acordar ou uma pessoa começou a acordar e descobrir métodos científicos pra acordar outras pessoas e tentar salvar o mundo e descobrir o que aconteceu milhares de anos atrás. Três mil anos atrás. E essa temporada conseguiu mostrar mais lados de personagens que a gente já tinha visto, tinha gostado, como o próprio pai do Senku, que tem uma construção muito belíssima ali em relação à família com o personagem, a relação da amizade que o Senku desenvolve com os outros personagens ali. E essa temporada pega no coração de verdade, então não tenho como não mencionar aqui, porque foi tocante, foi tocante. E de todos os pais que você já viu em anime, você fala, não, existe pai legal, existe pai bom, nenhum chega perto, perto da sola do pé do Byakuya. É simplesmente inacreditável. One Piece tem que ser mencionado porque é basicamente o ano de One Piece, né? Porque tivemos ali toda a reta final do arco de Wano. É, o ano de One Piece. Toda a reta final desse arco com as lutas principais, com os confrontos principais entre os personagens, tanto Zoro contra King, Queen versus Sanji e principalmente Luffy versus Kaido. O nível de produção do anime estava absurdo em todos esses momentos. Ih, olha... Ô, irmão! Irmão! Ô, isso aqui é a final... É a cena de jogo, velho. E tivemos ali episódios impactantes que pararam o mundo inteiro e foi simplesmente maravilhoso de se assistir. Assistimos juntos aqui. Na verdade, muitos desses animes que a gente está comentando, quase todos... todos a gente assistiu junto, né? Então, se você perdeu, se você não nos acompanha na plataforma roxinha, venha conosco porque é muito divertido ter essas experiências em grupo, né? Como se você estivesse sentado com amigos assistindo. Porque você literalmente está sentado com amigos e assistindo. Então, é meio que isso mesmo. Uou! Caralho! Que animação é essa, cara? Que que é isso, cara? Isso aqui é One Piece? Isso aqui é One Piece? O que que está acontecendo? Quanto a filmes, a gente tem que mencionar o filme de Black Clover. Por mais que... Ah não, Guto, Black Clover, não sei o quê. Não, o filme de Black Clover é realmente muito bom. É comum até a gente ter filmes ruins de anime shonen? É bem comum. Ué, o filme que não consegue encaixar bem dentro da história. O filme que fica meio deslocado porque você não conhece alguma coisa da história. Não, o filme de Black Clover é encaixadinho. Ele debate muito o tema principal do anime. Tanto com os vilões novos que são incríveis que são absorvidos pra dentro dessa trama da história e os personagens clássicos que correspondem a isso cada um dentro da sua essência. E eu mencionei isso no vídeo que a gente fez sobre o filme mas eu de verdade acho que esse poderia ter sido um arco dentro do anime porque ele é muito coeso com a história principal com o desejo do Asta com o sonho que Black Clover tem. Tá tudo lindo lá. A animação é linda o roteiro é lindo encaixa com a mensagem principal. Não tem como não ser mencionado como uma das melhores coisas do ano. E ele vai usar a espada? Cara, eu tô chorando a cena de ação, cara. Esse próximo eu tenho certeza que vai te surpreender porque a gente colocou aqui Mig Todale como um dos melhores animes do ano. Mig Todale deve ser um dos animes que as pessoas menos viram de todos os animes que estão aqui nesse vídeo mas ele é surpreendente. É um anime da mesma autora que fez Sakamoto Desgá aquele anime de comédia paródia e tudo mais e Mig Todale ele tem um pouco desse clima misturado com mistério. É um anime que conta ali a história de um casal que queria adotar uma criança porque eles não podiam ter filhos e eles adotaram um menino. Só que o caso é esse menino são dois meninos. Ele sempre finge que é um menino só que ele tem um irmão. São dois. Mig e Todale eles fingem ser uma pessoa só enquanto tentam descobrir a verdade sobre o assassinato da mãe deles muito tempo atrás. E assim, é um panorama que parece meio mistério. A roupa do anime é de mistério. A iluminação é de mistério. Trilha sonora é de mistério. O ritmo é de mistério. Só que aí tudo meio tosquinho porque os personagens são meio idiotas são meio bestas são meio burros e aí eles precisam agir fazendo o que eles estão fazendo que é fingindo que são uma pessoa só quando eles são duas. E aí esse contraste que tem desse mistério com essa bizarrice gera as melhores cenas de comédia possível. é simplesmente maravilhoso assistir esse anime porque você fica num misto de sensações enquanto você só aproveita. Tá, essa cena realmente existe não é só da Open. e deve acontecer o tempo inteiro. A trilha sonora é de mistério. Eu vou morrer. A trilha... A trilha sonora é de mistério. Zon Sem quero colocar aqui como um dos melhores animes do ano por mais que tenhamos tido vários problemas de produção e o final nesse momento de gravação eu ainda nem assisti mas eu acho que a proposta dele é simplesmente maravilhosa que é mostrar a questão do trabalho principalmente no mundo da mídia como as pessoas que trabalham produzindo esses próprios animes que a gente está assistindo se matam de trabalhar para que isso seja possível e muitas das vezes isso não é. E é curioso que tenhamos tido problemas na produção de Zon Sem que fez com que muitos episódios atrasassem e o final tiver sido muito adiado porque isso meio que comprova toda a mensagem da história. Se você não viu a gente tem um vídeo maravilhoso aqui sobre Zon Sem no canal que é particularmente um dos meus vídeos favoritos sobre esse começo da história que é o Akira o protagonista que começou a trabalhar nesse mundo de produtora e tudo mais e ele tinha um sonho de fazer uma coisa legal e etc até que ele descobre que as coisas não são nem um pouco simples é basicamente uma escravidão moderna trabalhando o tempo inteiro para tentar produzir e você entra num loop que você só vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e você perde todo o sentido da vida e é o que tinha acontecido com ele e aí isso muda quando começa um apocalipse zumbi porque agora finalmente ele não precisava trabalhar é uma frase que é muito forte é muito impactante às vezes meio bizarra de você parar para pensar mas dentro de um contexto que você consegue analisar com mais calma ela faz todo o sentido e eu acho o nível de produção o nível de mensagem o nível de roteiro dos onsen muito elevados então está aqui como um dos melhores do ano e certamente não esquecerei Vinland Saga é um anime que não pode ficar de fora quando a gente menciona os melhores do ano porque talvez seja não só melhores do ano mas melhores da década melhores do século talvez um dos melhores animes da história o arco da tão perigosa fazenda foi maravilhoso eu amei amei muita gente ficou meio para trás falando não esse negócio de fazenda torfinho sem lutar e etc mas é aquilo como eu disse no começo do vídeo mas tem muito burro no mundo é uma temporada que vai trazer a mensagem principal de Vinland Saga a mensagem que tinha começado a ser construída desde o primeiro capítulo desde o primeiro episódio que colocaram ali pra gente mas não deixaram com tantos detalhes falaram ó isso aqui é uma coisa importante e aí a gente meio que ignorou isso durante muito tempo porque a primeira temporada é porradeira é sangue é desgraceira acontecendo é tudo mais violência e aí agora com o torfinho reencontrando essa mensagem que foi deixada pelo seu pai e entendendo esse significado é belo toda a construção de personagem dele ele entendendo tanto de mal que ele fez para as outras pessoas e percebendo tudo isso na construção da amizade dele com o Einar e como a estrutura foi funcionando dentro da fazenda que eles estavam ali escravizados para trabalhar e como que isso era afetado pelas ações do rei Canuto que chegou depois cara que temporada absurda quando a gente estava assistindo eu comentei que de verdade eu não sei como o Vinland Saga pode ficar melhor do que isso porque falam que fica melhor mas eu não sei como de verdade mesmo não sei como o que não pode ficar de fora aqui senão vocês vão ficar malucos é Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen trouxe ali duas partes um pouco separadas até e diferentes em nível estético em nível de roteiro e tudo mais que temos ali o passado do Geto junto com o Gojo e depois temos o arco de Shibuya o tão falado arco de Shibuya muitos episódios absurdos alguns ali mais ou menos alguns probleminhas de produção aqui e ali mas nada tão absurdo e episódios marcantes episódios marcantes que a galera vai lembrar pra todos sempre aí de lutas de vilões contra vilões de lutas de personagens bons contra vilões de mortes fortes que tivemos né bastantes até talvez até mais do que devia mais do que seja recomendado mas uma temporada pra ser lembrada aí pra frente e que com certeza tem o seu carinho ali em ser realizada se supera Kimera Ants que nem todo mundo falou é uma outra discussão outra discussão mas não deixa de ser bom enjoado eu percebi que eu tava com medo agora um anime que supera muitas coisas e muitas expectativas até porque ele tava meio por baixo do radar ali e que é completamente absurdo é Pluto Pluto é uma história criada pelo Naoki Urasawa no caso criada com algumas aspas ela foi desenvolvida pelo Urasawa do universo criado pelo Osamu Tezuka o grande pai deus do mangá criador de Astro Boy criador de tudo que existe basicamente no princípio da indústria ele que criou meio que essas coisas aí pra gente e essa visão do Urasawa que é muito conhecido por Monster trouxe uma realidade um pouco diferente ali não mais aquela visão infantilizada que era a ideia inicial do Tezuka contar uma história ali com o personagem para as crianças e tal mas uma visão um pouco mais séria desse universo trazendo ali a problemática de que alguns assassinatos começaram a ocorrer e não tinham pistas nenhuma de que humanos tinham feito esses crimes e isso deveria estar por conta de algum tipo de robô mas os robôs não podem ferir a humanidade certo? e aí então a gente entra nessa discussão e entra nessa caça a robôs e a tentativa de protegê-los e afinal de contas eles são puramente robôs ou a gente pode considerar alguma coisa a mais? porque eles tem sentimentos eles tem aparência eles tem vida eles tem memória eles tem sentimentos de tristeza eles tem o que que eles não tem? essa é uma das grandes questões de Pluto e é um anime absurdo absurdo aquele anime pra você sentar episódios longos episódios de quase uma hora cada um pra você absorver o mais puro cinema e por falar em cinema a gente tem que mencionar ele por último o anime que eu classifico por mais que não tenha acabado e faltem muitos episódios ainda como o melhor anime que tivemos esse ano em 2023 ninguém mais ninguém menos do que ele não não mas é óbvio que estamos falando dela da minha velha minha queridíssima Freerim Solsono Freerim é um anime que acompanha ali a história da Freerim uma elfa que vive muito muito tempo isso depois de uma jornada a gente acompanha a pós jornada tivemos um grupo principal ali de guerreiros que conseguiram lutar e ganhar do grande rei demônio eles conseguiram lidar com os problemas do mundo ali e salvaram pelo menos por um tanto de tempo e acabaram essa jornada e cada um seguiu sua vida o problema é que alguns deles eram humanos e humanos tem uma longevidade muito mais baixa do que a própria Freerim que já tinha muito, muito tempo de vida então pra ela aquele momento que aconteceu foi só uma vírgula não foi uma coisa tão importante ou pelo menos era o que ela achava porque depois que isso tudo aconteceu depois que ela começou a perder essas pessoas ela começou a entender melhor o valor da vida entender melhor como aproveitar e apreciar esses detalhes porque na sua existência de uma figura que pode sei lá semi-mortal viver milhares e milhares de anos 100 anos 50 anos 30 anos ou 10 anos que ela passou junto com seus amigos era uma coisa ali que só aconteceu não era uma coisa tão importante pra vida é como se fosse uma hora pra gente uma hora um dia mas ela começa a entender sobre esse valor o valor da vida curta o valor dessa vida o valor dos momentos principalmente por mais que seja uma vida longa ou uma vida curta o valor que cada momento tem se passado com as pessoas que você gosta ou se aproveitado da maneira correta tudo isso dentro de um anime que tem a melhor trilha sonora que eu já vi nos últimos tempos que tem a animação absurda e o nível de direção acima de tudo que a gente mencionou aqui até agora é que todos aqui são muito bons mas o nível de direção de Freem é assustador você acompanha aquela história que como eu mencionei em live não tem nada de impressionante do ponto de vista de ser disruptivo quanto ao seu roteiro não tem um grande acontecimento que fala nossa isso aqui eu não tava esperando de jeito nenhum ele até que cumpre bastante o que você espera porque você tem no geral as pessoas tem algum tipo de conhecimento quanto a histórias fantásticas só que tudo é tão bem feito num nível tão elevado que você fica em choque você sabe que na hora que aparecer um dragão vermelho eles vão lutar com o dragão vermelho vão matar o dragão vermelho e vai ser de tal forma você sabe porque você conhece mais ou menos alguns tipos de arquétipo de personagens e sabe como as histórias são montadas mas o jeito que aquilo é mostrado pra você é tão maravilhoso que você fica em choque como se você não soubesse mas você sabe é a beleza do preciosismo de você fazer o básico mas tão bem feito tão bem feito que ele fica sobrenatural esse é basicamente o resumo do que é Soul Soul no Freer nossa ah que que é isso vai tomar do cu esse anime cara abelinho 2 e deixem nos comentários outros animes que poderiam ter integrado aqui a lista dos melhores mas ficaram de fora e se eles ficaram de fora é porque não sei as vezes eu não lembrei ou não quis botar ou só ficaram de fora mesmo tadinho não cabe todo mundo não dá pra fazer dá pra fazer mas não vou fazer e deixa aí nos comentários e a gente discute deixa aí nos comentários também quais animes que eu não assisti que ficaram totalmente de fora né dessas não dos animes conhecidos qual anime que você viu que é meio underground e ninguém viu e você quer que as pessoas vejam deixa aí pras pessoas que vão ler os comentários verem também pra eu ver quem sabe um dia e é nóis